Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Se faz o caminho da vida, por quê? O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir Sol que brilha a noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Siga em paz o caminho da vida Da vida porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina O seu olhar me conduz O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Boa noite, gente! Oh, maravilha! Estamos aqui novamente Boa noite a todos Sejam sempre bem-vindos Nessa primeira hora da live de hoje Fazer só o Roberto Carlos E Vão ser três partes dessa live, né? Até meia-noite E As outras duas a gente Faz todo tipo de música aí Um abração para Alzeny Branca Alvinho Albuquerque lá de Fortaleza Sandro Maia Cadê o povo aqui? Angela Vilas Boas Que maravilha! O pessoal chegando Juninho Maraial Grande abraço parceiro Rogério Vila Nova Jabazeiro Lembrando que a A live Do Jabá Será sexta-feira, beleza? 21 horas lá diretamente do Jabá Washington Meu irmãozinho lá de Belo Horizonte Vanderlei Branca Ramalho Lima Ana Beatriz Micheline Anjo Carla Isabel Todo mundo aí Vão mandando mensagem aí Mandando a música do Alberto Carlos aí Se eu souber tocar A gente pode aí Valeu Alvinho Valeu Salomão Vamos lá O volume está baixo aí Vou aumentar aqui um pouquinho Vamos lá Melhorou? Melhorou aí? O som está bom aí para vocês? Dá um feedback aí por favor Branca disse Está muito baixo Esse cor O que será? O que será? Está com muito reverb Deixa eu tirar aqui um pouquinho E diminuir um pouquinho o reverb E aumentei o volume Chegou aí? Está baixo o som ainda? Foi o que eu ouvi hoje Foi o que eu ouvi hoje Chegou o volume? Aumenta mais? Chegou aí? Vamos lá Vou fazer um... Deixa eu ver aqui Som das antigas do rei Vamos lá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz E na ânsia mais louca No céu da sua boca No alto as estrelas Me dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te vejo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te vejo feliz E a beleza é nada Se for comparada Por tudo que eu vejo em você Meu bem O amor é perfeito Me amarro do jeito Que você me dá Me dá Tudo isso que você Meu bem 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 me dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo Meus sonhos realizo E te vejo feliz Meus sonhos realizo E nós dois E nós dois No abraço E nós dois Tudo isso que você Tudo isso que você Meu bem me dá 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 Tudo isso que você E aí, o som melhorou? Ficou legal pra vocês aí? A altura aí, tudinho? Lembrando que pode espelhar o celular na TV, né? O smartphone na TV, pra você ouvir na TV aí. Dá um gole. Vamos lá, mais um som do rei. Vamos lá. Tá legal, Ângela. Obrigado. Ângela Vilas Boas. Ângela. Ô, Ângela, sem você não sei viver. Te amo, Ângela. Lembrando que hoje é o aniversário de Salú, nosso sanfoneiro. E também de Elba, minha grande amiguinha Elba. Feliz aniversário, Elba. Feliz aniversário, Salú. Valkíria, Rômulo, Branca. É, Rômulo, Luciano. Ah, legal. Vamos lá. Vamos fazer o Além do Horizonte. O violão tá bom aí, o volume tá muito alto. Como é que tá bom? Tá bom aí? Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Do que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar bonito e tranquilo Pra gente se amar Essa letra é muito difícil Tá legenda, né? Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 Laralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralar pelo aplauso espontâneo. Vou fazer um aqui do rei, mais um. Lembrando que entrou agora, nessa primeira hora aqui, a primeira parte, são três partes, que o Instagram, uma hora ele cai. Essa primeira hora aqui é só Roberto Carlos. Vamos lá. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar. Toda a verdade tem que ser falada, e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. E com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não! Não posso mais ficar, não vou ficar não. Não! Não posso mais ficar. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. Se o nosso amor não tem mais solução. Não, não. Não, não. Não, não. Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração. Como você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução. É solução sim. Não tem mais solução. Não tem mais solução. É solução sim. Não tem mais solução. Pensando bem. Não. Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Ficar tentando em vão. Se o nosso amor não tem mais solução. Não, não. Não, não. Não, não. Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração. Como você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução. É solução sim. Não. Não. Não tem mais solução. É solução sim. Não. Não tem mais solução. É solução sim. Meu Deus. Ah muito tempo eu vivi calado mas agora resolvi falar. Chegou a hora tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não tem mais solução, não vou ficar não Não posso mais ficar Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão Se o nosso amor não tem mais solução Não, 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 não Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração Ou você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução É solução sim Não tem mais solução, é solução sim Não, não tem mais solução, solução sim Não tem mais solução Um Delton Dilce Nisse Carvalho Ô saudade Mery Se Deus quiser Brevemente estaremos de volta lá no Jabá, se Deus quiser Isto também passará Eliane Grande abraço Mileninha Chaves Beijos Fazer um som aqui do rei Mais um som do rei Lembrando que quem entrou agora Essa primeira hora vai ser São Roberto Carlos Lembrando que eu peguei uma música de Fernando Mendes aí Especial para quem pediu semana passada Eu lembrei no caso, né? Wagner Orlandelli Jabazeiro Danusa Almeida Lúcia Silva Sol Ô Sol SOS Anjinhos de Patas Parabéns parceiro Mabel Mery Barbosa Nildo Antunes Está retado, graças a Deus Muito obrigado, meu irmão Ângela Júnior Voadores Vamos lá Fazer o Amor Perfeito Múseo do Sul Livre Maçadas Gravado pelo Roberto Carlos Fecho os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom Amor perfeito No meu peito Não sei viver Então vem Eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Os segundos Vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querendo Te amando Coração Coração Quer te encontrar Então vem Que nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou 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 Então vem Eu conto os dias Quantas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Vem Que nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Obrigado pelo aplauso Espontâneo Giza Giza Gleice Júnior Voadores Eliane Lica Moreira Eliane Romulo Grande abraço Pra todo mundo Flávio Flávio Ramos Meu parceiro Flávio Ramos Grande abraço Meu irmão Deus abençoe Danuzio Almeida Giza Giza Barbosa Beijos Karina Kimura Sol Mary Barbosa Micheline Anjos Ednete Miranda Lá do bloco Atolenti Valeu Flávio Ramos Parabéns pra você Também meu irmão Tamo junto E misturados Pra quem entrou Agora Essa primeira Hora aqui do Instagram Vão ser três horas De live A primeira hora Vai ser Só Roberto Carlos Beleza? Vamos lá Vamos lá Sonho lindo Que se foi Esperança Que esqueci Foi por medo De perder Que eu perdi Tanto eu tinha Pra dizer Tanta coisa Eu calei Foi por medo De sofrer Que eu sofri Foi pensando Em me guardar E querendo Não querer Me dizendo Pra esquecer Foi pensando Só em mim Que eu pensei Que eu pensei Só em você Foi tentando Me afastar Foi negando Meu amor Foi por não Querer amar Que eu amei Você 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 Foi pensando Em me guardar E querendo E querendo Não querer Me dizendo Me dizendo Pra esquecer Foi pensando Só em mim Que eu pensei Só em você Foi tentando Me afastar Foi negando Meu amor Foi por medo De perder Que eu perdi Você 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 Foi por medo De perder Que eu perdi Você Você Sérgio Barbosa Michele Carini Levi Câmeras Desculpa aí As pessoas que não falam o nome aí Porque enquanto eu estou cantando aqui Está passando muita gente aí Sérginho Raízes de Palmares Grande abraço Jesuíno Forró Acunha Lica Moreira Eliane Vamos lá Mais um som do rei Procurar aqui Essa vai especial para Serginho Raízes Juliano Grande abraço Esses seus cabelos brancos Bonitos Esse olhar Cansado Profundo Me dizendo Coisas Num grito Me ensinando Tanto Do mundo E esses Passos lentos De agora Caminhando Sempre Comigo Já correram Tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida Cheia De histórias E essas rugas Marcadas Pelo tempo Lembranças De antigas Vitórias Ou lágrimas Choradas Ao vento Sua voz Sua voz Macia Me acalma E diz Muito mais Do que eu digo Me calando Contidas Contidas Eu falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante 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 do que sinto Olhando Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Alô Batista Do Bloco Atual Lentim Renio do Francisco Cristiano de Lima Sérgio Barbosa Dá uma afinada Nesse violão Aqui André Viana Meu popstar Dá uma afinadinha Aqui Universo Tão bonitos Eme Ale Ó fluor Tur이되 Pćando Vina T antiví Em Vai Vamos lá Fazer uma bem pequenininha agora Detalhes Eita Vamos lá Toda vez que eu viajava Pela estrada Estou brincando, gente É porque essa música, o menino da porteira Dá em qualquer música, né? Já imaginaram isso Brincadeira, vamos lá Milena Vale Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Que a toda hora vão estar presentes Você vai ver Você vai ver A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Gilo César e Patinha Patita Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor É até os erros do meu português ruim Olha que é ruim E nessa hora você vai Vai lembrar de mim Gilo César, meu parceiro Gilo César, meu parceiro A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Oh, coisa linda Mas na moldura não sou eu quem lhe sorrir Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada O tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Eita maravilha Dema, grande abraço Dema Deixa eu ver aqui mais um Do Roberto Lembrando que quem entrou agora Nessa primeira hora Vou fazer só Roberto Carlos Beleza? Nas outras duas Vou fazer variado aí Eita Essa das antigas Vamos lá Vamos lá Alô, Atolenti Bloco Atolenti Um Delton lá de Maraial Grande baixista Cristiane Eduardo Portela Dudu Vamos lá Quando Você se separou De mim Quase Que minha vida teve Fim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Por você Oh, oh, oh Quando Você se separou De mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois Do ter Tanto Tanto Pra esquecer Tudo Que passei Com você Com você Com você E mesmo assim Ainda eu não vou Dizer que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo Sei que vou Falar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto quanto Eu te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, oh, oh Quando Você se separou De mim Quase Que minha vida Teve Fim Agora Eu Nem quero lembrar Que um dia Eu te amei E sofri E chorei Eu te amei E chorei Por você Eu chorei Eu sofri E chorei Oh, maravilha Marquinhos Lá de Palmares Grande cantor Marquinhos Entoni Eita, nessa elevada aí Vamos lá Vamos ver se eu consigo Cantar essa aqui É Não fique triste Não se zangue Com tudo Que eu vou lhe falar Sinto demais Porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo Não combina Não adianta Nem tentar Não vejo Mais razão Nenhuma Para Continuar Não quero Mais Seu amor Não pense Que eu sou Ruim Vou procurar Outro Alguém Você Não serve Pra mim Não serve Pra mim Uma palavra De carinho Jamais ouvi Você falar Seu beijo Seu beijo Tão indiferente Foi o que me fez Pensar No tempo Que eu estou Perdendo No amor Que eu tenho Para dar Deve existir Alguém Querendo O que você Não quis Desligar Desligar Não quero Mais Seu amor Não pense Que eu sou Ruim Vou procurar Outro Alguém Você Não serve Pra mim Não serve Pra mim Pode ser Que alguém Lhe queira Dar um Grande amor Quero Que você Seja feliz Com outro Alguém Porque Eu Não quero Mais Seu amor Não pense Que eu Sou Ruim Vou procurar Outro Alguém Você Não serve Pra mim Não serve Pra mim Não serve Pra mim Alô Alô Minha Gente Cadê Serginho Mery Barbosa Sol Deixa eu ver Mais um aqui Do rei Vamos lá Como é grande Meu amor Por você Vamos lá Eu tenho Tanto Pra lhe Falar Mas com Palavras Não sei Dizer Como é Grande O meu Amor Por você E não há Nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande Aurelio O meu Amor Por você Nem mesmo O céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho Amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Ê 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 Só falta nove minutos para ir embora a primeira hora já Nossa Senhora Fazer o cama e mesa aqui Vamos ver se eu lembro aqui Vamos lá Vamos lá Fatita Pedrosa Fatita Grande beijo Júlio César Iane Atolenti Alzeni Um Delton Vamos lá Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar em sua boca Ser o seu batom Um sabonete que te alisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser o estado de cedo Ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo em que você dormir Quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho Te acordar devagarinho Te fazer sorrir Quero estar na maciez Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade Desses seus segredos Quero ser a coisa boa Liberado ou proibida Tudo em sua vida Quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher Além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Meu café completo A bebida preferida O prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tem hora certa De manhã, de tarde e à noite Não faço dieta Menta minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dar e recebe Mas o homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida Na justa medida Mas o homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dar e recebe Mas o homem que sabe o que quer E sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dar e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida na justa medida Mas o homem E se apaixona Eita, gente Acho que agora é a saideira Que falta só cinco minutos Daqui a pouquinho eu tô de volta Enquanto isso, enquanto não cai Vamos fazer o Quero que vá tudo pro inferno Eita, peste Gente, quando cair aí Entre novamente aí, viu Por favor, vamos lá De que vale o céu azul E o sol sempre a brilhar Se você não vem E eu estou a lhe esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha Boa vida de playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Eita, vai cair aí Viu, vai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho pro céu Olho pro céu E vejo uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra E vejo uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente não sabe Aonde vai Quem poderá dizer O caminho certo É você, meu pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão Tem no peito amor E procura paz E apesar de tudo A esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce No chão daquele Que tem o amor Olho pro céu E sinto crescer a fé No meu Salvador Diga lá Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Em cada esquema Eu vejo Olhar perdido De um irmão Em busca do mesmo bem Nessa direção Caminhando vem E meu desejo Veio aumentando Sempre essa procissão Para que todos Cantem na mesma voz Essa oração Diga lá Jesus Cristo Jesus Cristo Alô Hugo De Maceió Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui 7 segundos Até já Minha gente Estou de volta Já já Levi